Território Obscuro O fato que vou descrever aconteceu comigo há vários anos atrás, para ser mais preciso, em 2007. Naquele dia, eu estava voltando a pé da casa da minha namorada. Era noite, por volta da meia-noite e meia. Na cidade onde eu moro, há uma grande avenida comercial, com aproximadamente 3 quilômetros ou mais de comprimento. Bem linear, e o terreno não tem muitas elevações, sendo que, avistei a cerca de 3 quadras à frente um animal. Imaginei que fosse um cachorro, pelo formato do bicho, mas estranhei porque o animal era muito grande e estava sentado na beira da calçada. Apesar de já estar meio receoso, mudei de lado da rua e continuei caminhando. A cerca de uma quadra do local onde o animal estava, percebi que ele continuava sentado da mesma maneira que eu avistei anteriormente. Mas, agora chegando mais perto, pude perceber que sua cabeça estava voltada para o lado que eu caminhava. Até achei na ocasião que ele acompanhava os meus passos e que, de certa forma, estaria talvez me observando desde o começo da quadra. Mas, confesso que pensei que estava pirando por ver um animal daquele tamanho e pensei ainda que não haveria razão alguma, ou melhor, não haveria racionalidade em pensar que ele me observava, porque, afinal, ele era um cachorro. Então, continuei caminhando, agora cautelosamente, por estar mais perto do bicho. Caminhando, resolvi olhar para o animal e, chegando mais perto, percebi que realmente era um cachorro. Porém, um cachorro muito grande, quase um pônei de tão grande, era semelhante à raça Rottweiler, todo preto, e devia pesar por baixo de 60 ou 80 quilos. E, por mais estranho que seja, os olhos do animal eram inteiros vermelhos. Não era só a menina dos olhos, mas sim os olhos inteiros vermelhos como sangue. Naquele instante, fiquei inteiro arrepiado, gelado, e o meu coração quase parou de medo daquele animal sobrenatural. E ele continuava sentado à beira da rua me observando, e parecia que as minhas pernas tinham perdido a força. Tentava andar mais rápido, mas parecia que eu ficava cada vez mais lento. Quando eu e o cachorro negro já estávamos alinhados na mesma direção, eu de um lado da rua e ele do outro, com a coragem que me restava, resolvi olhar na direção do animal enquanto eu caminhava. E, novamente, me deparei com aqueles olhos vermelhos, e percebi que o passo que eu caminhava, ele me acompanhava movimentando apenas a cabeça, olhando em minha direção. Confesso que eu estava com muito medo, pois nunca tinha presenciado nada igual, ou melhor, nada tão intenso e sobrenatural. Continuei andando, e já na outra quadra havia um pequeno declive do terreno. E já estando razoavelmente longe do local onde o animal estava, então resolvi olhar para trás. E ao olhar me surpreendi mais uma vez. O cachorro negro continuava sentado no mesmo lugar e estava olhando em minha direção, com aqueles olhos grandes e vermelhos. Após esse ocorrido, este assunto ficou batendo em minha mente, e no outro dia, contei o acontecido para minha namorada, e ela acreditou. Mas muitas outras pessoas não, e a partir daí, sei lá, achei que pudesse ter imaginado, mas tinha certeza que estava extremamente ilúcido. Desde então, nunca mais viu o animal, mas sempre com dúvida do que havia visto naquela noite, isso até ler e ouvir histórias de outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Então, por fim, definitivamente, não podemos explicar o inexplicável. Ou, perguntas como, o porquê este cachorro se apresentou para mim, ou o que era realmente aquele animal. Dizem por aí, que poderia ser uma alma penada na forma de animal, ou talvez alguém que quisesse me mostrar algo ou algum tesouro, como já vi em outros relatos. Ou talvez um cão do inferno. Ou ainda, um demônio da encruzilhada. Pois, ele estava numa encruzilhada. Pois é, não tenho estas respostas, e não sei o que poderia ser. Mas com toda certeza, ele era algo sobrenatural. Obrigado, boa noite. Tá aí galera, vamos aí a um segundo relato. Neste caso, que vou contar, aconteceu com meu avô, já muito tempo atrás. E ele sempre jurou que foi verídico. Meu avô, quando era moço, e morava na cidade de Lorena, trabalhava na cidade de Piquete, São Paulo. Naquele tempo, ele e tantos outros homens, trabalhavam na fábrica de pólvoras Getúlio Vargas. E por falta de recursos e infraestrutura, não havia ônibus para transportar os funcionários. Então, os que ganhavam bem, iam ao trabalho de trem. Nos anos 70, a malha ferroviária no país era outra, bem mais ativa do que nos dias atuais. Aqueles que não tinham recursos financeiros, como era o caso da esmagadora maioria dos funcionários da fábrica, iam de bicicleta, os 30 quilômetros que separava Lorena, até onde ficava a tal fábrica Piquete. Como a segurança naqueles tempos era bem melhor do que hoje, meu avô, ao encerrar o seu turno por volta das 5 da tarde, juntamente com mais 3 ou 4 amigos, pegavam suas bicicletas e voltavam para casa. Em um determinado dia, quando estavam todos retornando para casa, em torno de 7 da noite, e quase chegando na avenida que dava acesso à entrada da cidade de Lorena, eles viram um animal, que creio que era um tatu, parado na beira da estrada, imóvel, olhando para eles. Como as pessoas daquele tempo não tinham escrúpulos, coisa que meu avô se arrependeu amargamente ao final de sua vida, pois mesmo que a caça fosse liberada no país, meu avô dizia que caçar é coisa de gente sem coração e atrasada. E apesar de estranhar que o bicho não fugia, eles encostaram as bicicletas na guia da estrada e correram para tentar caçar o tal tatu. Então a coisa que era estranha ficou mais esquisita, pois eles tacaram um porrete na cabeça do animal, pedras e o bicho não soltava nenhum gemido, não corria, apenas parecia que sumia do local e aparecia em outro. Eles ficaram fazendo isso por um tempo, até que estranhamente, meu avô depois percebeu que ele e seus amigos estavam em um breu total, mas estranhamente ainda enxergavam o bicho. Eles entraram no meio do mato para tentar caçar o animal, até que alguém percebeu que aquilo não era normal. O estranho é que eles se enviam em um local escuro, onde não havia nada, não tinha mato, pedras, luas, estrelas, nada. Meu avô conta que era desesperador. Apenas de vez em quando surgia o tal do tatu imóvel e desaparecia para em seguida aparecer em outro local. E foi assim pela noite toda. Eles tentaram encontrar a estrada, as bicicletas, ouvir outras pessoas passando na estrada ou faróis de algum veículo, mas não havia nada, era um silêncio completo e o tal do tatu dos infernos aparecendo e sumindo ao redor deles. Eles se cansaram de tentar achar uma trilha ou ir para algum lugar que fosse, pois parecia que andavam em círculos presos no escuro e no silêncio e ficaram nessa situação até que começou a amanhecer. Quando surgiram os primeiros raios da alvorada, eles viram que o tal tatu não apareceu mais e perceberam que estavam todo o tempo na estrada ao lado das bicicletas. Como já havia amanhecido e eles tinham que trabalhar, tiveram que voltar para o trabalho de onde estavam mesmo, sem dormir. Todas as vezes que passavam naquela estrada ele mostrava exatamente o ponto onde se encontrou com o tatu e onde aconteceu todo aquele estranho fenômeno a qual ele jamais esqueceu. Tá aí galera, relato aí sensacional, hein? Conheço a cidade de Piquete, não sei se vocês conhecem a história ali, lá foi onde desapareceu lá o menino, o escoteiro Marco Aurélio, lá no Pico dos Marins. Fica aí nessa cidade de Piquete, ele sumiu do nada, é uma estranha história e desaparecimento que tem no YouTube aí. Quem quiser pesquisar mais, põe aí o escoteiro Marco Aurélio. Dizem que ele foi ali possivelmente abduzido. Fica ali nas margens da Serra da Mantiqueira, ali tem muito avistamento de OVNI ali. Passei muito ali pela Serra do Piquete, quem conhece sabe que o lugar ali é assombroso. Tá aí galera, se gostaram do relato, se inscrevam no canal, deixem aquele like aí. Quem tiver relatos iguais a esse, enviem ao canal. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.